Muito bom dia, gente! Como é que vocês são? É a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo aqui no canal, que é... Que é sobre McDonald's, gente. Sim, brinquedos do McDonald's. Eu tô com essa voz, com essa cara, que eu tô saindo de uma gripe pesada. Ainda tô me recuperando, tomando vários remédios. Olha isso aqui. Isso aqui é precessão médica, é a receita, né? Receituária. Mas já estou ótimo. Só estou com a voz fanha e catarrado. E na frente do ventilador, que doideira. Mas é isso. O resto, ótimo. Já tive febre, já passei pela febre. Já tive dor de cabeça, passei pela dor de cabeça. Tosse, tô tossindo bem pouquinho, às vezes. Mas, enfim, vamos ao contexto. 50 anos da Disney, tinha que rolar alguma coisa especial aqui no Brasil, né, gente? Pra gente e pros brasileiros, que a gente também gosta da Disney. Entendeu? Não é só lá fora. Ah, Disney no país tem, mas a gente também quer alguma coisa. Entendeu? E a gente teve. McDonald's e Disney se juntaram, gente. Não sei porquê. McDonald's nunca teve nenhuma coleção com a... Com a Disney, nem uma coleção de brinquedos com a Disney. E esse ano, em janeiro, eles começaram a temporada de... De 50 anos da Disney, com 50 bonecos históricos da Disney. Então, tem de Mickey até o Miguel do A Vida é uma Festa. Então, assim, muitos personagens. Tem até do Porquinho da Moana, Woody, Chapeleiro. E eu tô na saga de procurar vários bonecos. Eu não vou conseguir todos, óbvio que eu não vou, né? Porque já deve ter até acabado. Acabou, na real. Porque ontem eu fui comprar alguns. Eu consegui comprar dois. Eram os únicos que tinham. E tá vendendo por semana. Não tá vendendo 50. Tá vendendo, por exemplo, primeira semana. E eu sou viciada em Toy Story, gente. Por isso que eu comprei dois aqui. Que eu já já mostro pra vocês. Um vocês já viram na conta tela que apareceu, né? Pera aí. Então, eu vou mostrar melhor. Tá vendendo por semana. Por exemplo, 11 na primeira semana. E era Uti. Aquele grilhinho falante. Será que é modas? Chapeleiro. E tinha outra galera também. O cachorrinho de Viva a Vida é uma Festa. E eu consegui comprar dois. E, incrivelmente, é um dos meus preferidos, gente. Que é o Uti. Gente, a qualidade tá muito boa. E hoje eu vou tentar comprar mais. Porque eu vi que no shopping tem a Betty. E eu amo a Betty. Que é do Toy Story também. Vou botar eles aqui no totem pra mostrar a vocês. E vocês vão me acompanhar nessa saga, gente. Durante esse bom tempo dessas quatro semanas, ó. Aí vem assim num totemzinho. Aí aqui atrás é o parque do Toy Story. Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Ele sai, tá, gente? Não quebrou, não. Ó, de dia e de noite. Tá vendo? Aí aqui atrás tá escrito Hollywood Studios. Que é o parque que tem o... Como é que fala? O negocinho. A torre. E o outro é o Chapeleiro. Que eu comprei também. Ele é muito lindo, gente. Ele tá na frente do Magic Kingdom mesmo. Ó, não falei Magic Kingdom na frente do castelo. Gente, eles são muito bonitinhos pra quem gosta de Disney. Quem gosta desses filmes, né? Pra colecionar. Aí, ó. Coleciona. Coloca assim, ó. No totemzinho. Bota em uma prateleira. Num lugar assim. Gente, juro. Quem ama colecionar isso que tá feito. Aí... Meu objetivo é comprar mais. Entendeu? Os que eu conseguir tiver na minha frente, eu vou comprar. Tipo, se tiver todos na minha frente da semana. No shopping, eu vou comprar. Se tiver dois na minha frente, eu vou comprar só os dois. Entendeu? Eu vou comprar todos que estiverem ao meu alcance. Mas eu vou fazer isso tudo pra tentar botar aí meus preferidos aí no meio. Então, pra emanar uma energia positiva pra mim. Já dá o like. Inscreve no canal se você é novo daqui. Por aqui. E me segue no Instagram também, né, gente? Que lá eu vou mostrar também várias coisas. Inclusive, Big Brother tá começando. Amanhã sai a lista dos participantes. Pra vocês já saiu muito tempo. Mas pra mim sai amanhã. Amanhã sai a lista dos participantes do BBB. Então, eu vou começar a temporada do Big Brother. Gente, minha avó tá... Foi, que só Deus. No iFood do Shopping Plasma. Que é do... Do... De lá, né? McDonald's de lá. Tá parecendo que... Cara, eu já perdi muito boneco, na real. Da primeira semana. Porque eu comecei tarde. Porque eu tava passando mal. Enfim, não tinha como correr atrás. Porque eu tava me cuidando, óbvio. Saúde em primeiro lugar. Boneco. Sétimo lugar, sei lá. Nem sétimo, vigésimo lugar. Olha quem tá aqui, gente. Ela merecia ter um brinquedo, né? No McDonald's. Né, né? Cadê a casquinha? Cadê a casquinha da Via? Vividinha. Vivides. É Vividinha o nome dela, gente. Ela fica vagando assim, ó. Esse aqui é carinho, meu amigo. Ela ama carinho. E... Tá parecendo que tem vários bonecos lá. Inclusive a Beth. É o... A dupla, né? Deles. O gatinho do Alice faz maravilhas. Eu quero muito. Gente, eles são muito lindos. Eles estão lindos. McDonald's e Disney se juntaram. A qualidade dos dois é bom, né? E virou uma perfeição. Gente, então... Comprei alguns bonecos a mais. Comprei dois bonecos a mais. O que que acontece? Eram pra ser dois a mais. Dois personagens X, né? Por exemplo. É... Beth e o gato do... Alice faz maravilhas. Veio... Outros. Eram pra ser exatamente esses. Eu dei de exemplo, mas eram pra ser esses. Veio... O gato. É a coisa mais linda do material. Gente, McDonald's, né? Muito bom o material. Mexe a cabeça. Ainda por cima. Eu nem tinha visto. Aqueles lucros. Como é que mexe a cabeça? Imagina arrancando a cabeça. Deu meu vídeo. Eu paguei pra dois bonecos. Comprei dois bonecos. E vieram três. Um que eu não queria mesmo. Não é que eu não gosto do filme. Tipo... Não é que não gosto. Eu não vejo filme. Enfim. Mas veio o Lumière no lugar da... 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 Beth. E veio mais um. Que é esse boneco aqui do Soul. Esse que eu não gosto, gente. Eu não queria isso. Entendeu? Mas já que veio o Lumière, eu adoro ele. Eu gosto dele. Eu acho ele fofo. É... Eu vou ficar com ele. E o que veio a mais, eu vou guardar e vou trocar quando eu for amanhã no shopping. O que vocês acham? Vocês vão acompanhar isso comigo. Pra ver se tem alguma Beth lá perdida. Ou se... Troco por algum que... Eu gosto também. Não sei. Vamos ver. Bom, gente. Vocês viram que eu tive um boneco mais. Já tô três dias depois que eu comprei esses bonecos ali. Aí minha coleção agora, por enquanto, tá com o Gato, o Chapeleiro, o Lumière e o Udi. E minha meta é ter a Beth. A Beth e o Pateta. Eu resolvi, gente, que eu vou abrir. Porque se eu ficar enrolando, esse aqui vai ficar fechado e vai ser menos um pra minha coleção. Esse aqui é do filme Soul. Que é o tecladista, né? Do principal do filme. Até que ele é bonito. Eu não gosto muito dele. Mas ele é bonitinho. Olha, gente. Que fofura. Gostei. Deixa eu pôr ele aqui. Não fica aqui mesmo, né? Não fica na cadeira? Eu acho que não é. Hã? Oi? Que fofo. Esse aqui é do Hollywood Studios. Opa, caiu. Gente, esses bonecos têm esse problema, sabia? Eles caem muito. Então, ó. Vamos lá. Colocar eles juntos aos outros. Pronto. Agora temos cinco na nossa coleção. E eu vou comprar agora o McDonald's feliz com brinquedo extra. Eu sempre faço isso. E eu vou comprar dois brinquedos novos. Quais serão? Será? Vocês vão descobrir já já. Bom, gente. Como lanchinho. Então, eu escolhi o McDonald's feliz. Que já vem um brinquedo, né? Eu ainda comprei um por fora. E vamos ver qual que vai vir. Gente, eu tô torcendo pra não vir errado. E tem esse boneco aqui de novo. Porque se vier alçado aqui hoje... Mentira, eu não posso não. Porque eu tô de isolamento. Eu saio depois da manhã e vou pra lá. Porque eu saio depois da manhã do isolamento. Eu vou depois da manhã lá. Chegou! Meus pacotinhos. Gente, vieram dois. Não sei por quê. Era pra vir um, né? Mas vieram dois. Eu já vi quais são os bonecos que vieram. Será que veio certo, gente? A Beth? Será que veio? Fala aí a sua opinião. Você acha que veio ou você acha que não veio a Beth? Eu acho que pode vir errado. Acho que pode vir, não. Acho que veio errado. Sinto, sinto isso. E você? Acho que veio errado ou não? Já tô até comendo a batata. Vamos ver então, gente. Se veio a Beth. Eu acho que não veio. Vou ser sincero. Acho que não veio. Acho que não. Falei. Falei que não ia vir. Eu falei que não ia vir. Eu falei que ia vir. Gente, a Beth. A Beth, que coisa mais linda que ela é. Gente, olha essa mulher. Eu amo a Beth. Amo de paixão. Ela também é do parque do Toy Story, assim como o Woody. Tem a tarde, a noite. Batatinha tá boa, hein? E... Deixa eu afincar ela aqui. Que coisa linda. Então vamos lá colocar ela na coração. No meio. Welcome to a coisão. Beth. Então agora temos a Jesse. Temos aqui, ó. Uma dupla. Duas duplas, na real. Muito lindo. E eu falei que eu tinha comprado outro boneco na extra. Que eu amo. O nome dele é parecido com o meu. Não é igual o meu, não, hein, gente. Mentira. Não é igual o meu, não. Mentira, gente. É o meu nome. Eu amo esse personagem. Deixa, ó. Ah, e é do Epcot. É do Epcot. Olha. Era aquela bolona, sabe, do Epcot. Então, ó. Já vamos mostrando os spoilers. Ó. Tão vendo? E ele. É maravilhoso. Eu amo. Eu acho que tem a ver com o Epcot. Porque ele é do México. Entendeu? É o Miguel. Ah, louca. Dorei ele. Só que eu não sei como é que fica aqui. Deixa eu ficar. Fiquei. Olha que coisa linda que ele é. Meu Deus, gente. Ele é muito lindo. Olha isso. Vamos achar. Olha isso aqui. Ele é maravilhoso. Então, mais um pra coleção. Vamos levar. E colocar ele aqui. Junto com o amigo dele. Que eu não sei quem é. Não. Eles não são do mesmo. Woody, pelo amor de Deus. Sossega. Pelo amor de Deus. Fica aí. Olha que coleção linda. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete agora. Muito lindo, gente. Dá um look aí, ó. Amei. Então, agora eu vou comer. O lanchinho. Do Mac. Entendeu? Tá aqui, ó. Me esperando. Eu amo o Mac Lanche, gente. Foi mal, mas eu amo. É isso. Bom, gente. E eu vou dividir em partes esse vídeo. Durante um mês vai ter esse tipo de vídeo. Mas esse aqui é a minha primeira coleção do vídeo, né? Meu primeiro vídeo que eu faço. Eu consegui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bonecos nesse vídeo. Então, dá o like. Se inscreve no canal. E no próximo vídeo, próxima semana, sei lá, já vai ter parte dois, né? É a segunda parte com outros bonecos que eu vou conseguir comprar. Então, dá o like. Se inscreve no canal se você é novo. Até o próximo vídeo. Tchau.